Amém Só precisar de pegar um skate João, um skate tá aí Tchau Te amo, pô Amém O meu vô é desde pequeno assim Ele sempre foi muito presente na minha vida Na vida de todo mundo Na nossa família Infelizmente ele não pode vir Porque ele tá aclamado, tá doente Seria um sonho se ele pudesse vir Porque nós Ele é muito importante mesmo Eu tudo Exemplo de amor, de vida De homem Nossa Fiquei bastante emocionante Nossa, eu amo de marido dele Muito que a gente quede aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.